Hum, mulheres apaixonadas, terra e paixão, mulheres de areia, haja coração, pois é, foram muitas as novelas brasileiras que tivemos mocinhos, Pantanal, um grande exemplo, pois é, mas alguns deles na vida real são gays, você sabia? Sabia não? Pois é, então vamos lá, 16 mocinhos gays de novelas brasileiras, bloco social, começando. Hum, oi gente, no mês do orgulho gay, será que você sabe quem são os mocinhos de novelas brasileiras que na vida real são gays? Vamos lá, vamos começar por Marcos Pitombo, hoje com 41 anos, ele namora um diretor de marketing, Yasser. O artista fez várias novelas como Haja Coração e também novelas bíblicas na rede Record. Muita gente não sabia até 2023 que o Marcos namora um homem, ele já foi apontado como namorado de várias atrizes e celebridades brasileiras. Somente agora resolveu se assumir e, segundo ele e amigos, tá bem mais leve, tá com a vida bem mais solta. A nossa lista segue e a gente chega a, ó, outro grande galã, fez várias novelas na Globo e hoje tá na Netflix, o Marco Pigossi. Muita gente não sabia, o ator sempre foi muito quietinho, principalmente quando fazia várias novelas na TV Globo como um grande galã de novelas. Mas em meados de 2021, ele resolveu assumir pra todo mundo que tem um namorado. Também Marco, um diretor de cinema italiano e eles são vistos sempre juntos. Marco Pigossi hoje faz sucesso mundial na Netflix com a série brasileira Cidade Invisível e tá bem longe da TV Globo. Dizem que não volta nunca mais para o Plim Plim. Nessa lista, dois atores, dois mocinhos de novelas globais. Bruno Fagundes, de 33 anos, que muita gente achou que era o namorado de Reinaldo Giannechini. Ele que é filho do galã Antônio Fagundes, namora o também ator Igor Fernandes, de 26. Os dois se conheceram nas gravações de um sucesso da TV Globo, Cara e Coragem, e já estão namorando há cerca de um ano e meio. Será que vem casamento por aí? Muita gente diz que eles são sempre vistos bem coladinhos, bem juntinhos e rola muito carinho. Felicidades para o casal, por que não? Nessa lista, a gente traz outro galã que se assumiu recentemente. Alejandro Claverro. Ele que tá com 39 anos e só revelou em 2022 ter um namorado. Segundo ele, na época, ele não é da classe artística. Aí não tem nada a ver expor. Ele contou, revelou ao jornal O Globo que é gay e muita gente até hoje fica surpreso, já que ele sempre faz grandes papéis, grandes atuações como machão e chegou a ser até vilão em algumas novelas. Você já sabia do Alejandro? Me conta aí, sim ou não? Será que você ficaria com ele? Me conta que eu quero saber. Armando Babaioff é uma figura super conhecida. Já foi do humor, já foi vilão, já fez muita coisa na Globo. O que muita gente não sabia é que esse cara que tem mais de 10 anos de TV brasileira e de TV Globo tem um namorado. Ele já namora Vitor Novaes há cerca de 11 anos. Somente em 2022, quando ninguém esperava, eles resolveram sair do armário e assumir a relação pra todo mundo, já que os amigos e a família já sabiam. Muita gente foi pega de surpresa quando, como assim? Um cara que é sempre sério em novelas é também gay? Vamos lá, a gente chega a ninguém menos que Carmo Dallavecchia. Ele que é um dos grandes atores da TV Globo, já fez muitas novelas, tá no ar em Amor Perfeito e é queridíssimo do público. Ele é casado com João Manuel Carneiro, escritor de Avenida Brasil e Todas as Flores, dois grandes sucessos do Plim Plim. Até pouco tempo atrás, Carmo não falava sobre sua relação, sobre sua família, mas nos últimos anos ele tanto expõe o filho, quanto ele fala da relação e de como é ser gay e de preconceitos que acontecem principalmente aqui no país. Ele se tornou um verdadeiro guerreiro contra a homofobia. Jesuíta Barbosa, até dois, três anos atrás, não falava sobre sua condição sexual, sobre os seus relacionamentos, sobre a vida particular. Até que a coisa mudou de um ano e meio pra cá. Jesuíta passou a mostrar mais para os paparazzi, para o site de fofoca, sua vida como é. Ele já foi apontado como namorado de Fábio Aldi, que também é ator, e também da nossa Juma, Alanis Ginling. Hoje ele é namorado de Cícero Iberio, que é um design gráfico de 32 anos de idade. E eles são sempre, ou quase sempre, vistos juntos aí em baladas e também em grandes eventos. A gente chega a ninguém menos que John Massaro, ele que tá brilhando em Terra e Paixão e já brilhou em várias novelas e séries da Globo. Muita gente admira o talento que ele tem demais pra dar e vender, mas ele tem um namorado e muita gente não sabia. João Pedro Ascioli, advogado e professor, inclusive, chegou a acompanhar o ator lá no Mato Grosso do Sul, nas gravações de Terra e Paixão. O relacionamento deles é bem antigo, eles são amigos de infância, em tempos de Pernambuco e em tempos do Rio de Janeiro. Felicidades pro casal, por que não? Vamos que a gente chega a outro grande galã e ator dessa nova geração de mocinhos do Plim Plim e das novelas brasileiras, o Ícaro Silva. Até dois anos atrás, ele não falava sobre sua sexualidade e não gostava que comentassem sobre o assunto, pelo menos falava sim em entrevista. Mas a coisa mudou, ele hoje tá super apaixonado, um namoro fixo com o cantor ex The Voice Brasil, Isra. E os dois não só são vistos juntos, como fazem ensaios fotográficos juntos. Muita gente acredita que essa é uma relação realmente verdadeira que ele tá vivendo, sentindo e curtindo. Que é um namoro que vai durar muito tempo. Felicidades pro casal. Por falar em relacionamento que dura muito e que vai durar muito tempo, é do ator Eron Cordeiro, que já fez novelas como América, Pantanal. Ele já é casado há mais de 14 anos. Rodrigo Bolzan é o nome do sortudo e também ator que levou o galão pra casa. Eles se conheceram em meados dos anos 2000, quando o Eron já era bem conhecido do público brasileiro e o relacionamento não acabou mais. Eles de vez em quando trocam declarações de amor pelas redes sociais e foi assim que o grande público ficou sabendo que eles não só são namorados, como tem uma relação super estável. Rodrigo Midiorin, ele que tá no ar em Mulheres Apaixonadas, que fez Senhora do Destino, Malhação, fez novelas também na Record e fez teatro, hoje tem um namorado. João Vitor Amado tem um relacionamento com ele já há cerca de um ano e meio, mas somente no início de 2023 é que eles tornaram a relação pública. E aí muita gente ficou sabendo que esse cara que brilha em novelas como Mulheres Apaixonadas, é o Leonardo, é gay e tem um relacionamento com outro homem. Quando eles se assumiram, muita gente desejou pra eles muita felicidade. Forma um casal bonito, concorda? Agora, a coisa mais estranha de sair do armário ultimamente é alguém dizer que é ecossexual. Juro pra vocês que nem sei como encaixar Sérgio Maroni nesse vídeo. Ele nunca foi visto com um homem, mas ele diz que é ecossexual, que é quando alguém prefere pessoas que tem um culto legal com a natureza. Relações que envolvem o ar, a terra, os rios, o mar. Ele diz que gosta de pessoas assim, mas o Sérgio não diz que tem ou que teve um relacionamento ou uma ficada com um homem. Mas o que é ecossexual pra você? O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha, por favor. Não esquece de compartilhar e de curtir. Ultimamente o YouTube não tá enviando nosso vídeo pra todo mundo. Então dá aquela força pra gente se você gosta do plot social. Tchau, tchau.